Bom, eu quero saber o que aconteceu com o Praeto. Ontem, ontem, eu fiquei sabendo e fofoca, né, fonte doce de coco, né? Deixar claro que a fonte é o doce de coco. E essa história, que existe um líder recebendo dinheiro do longo pra manter a guerra no meu, um se espalhou dentro da chatidão e deixou algumas pessoas bem putas lá. Se rolou meio que uma discussãozinha lá e parece que o Praeto ia ser só um doce que iria quitar do jogo. Talvez seja calor. Não, é porque o doce de coco, ele só fala merda. Então, quando a gente, a fonte não é segura, ao invés da gente falar fonte Ariel Breck, a gente fala que é a coach doce de coco. Quando eu telei no doce ontem, aí eu dei uma olhada no ranking. E aí tava Praeto e Top, sem clã e os dois sem fotos. Aí eu ainda falei na live, ih, será que vai mamar ou será que vai embalar? Aí quando foi de noite, apareceu o Praetor no X-Dravo. E esse novo serve que vai ser lançado em novembro? Cara, isso aí eu acho que é uma jogada da Unmade pra trazer mais players pro mirinha, tá ligado? É só pra aumentar a quantidade de players, né? Tipo, dar um ânimo na galera nova, um serve booster. E aí qual que é o plano da Unmade? A gente tem que esperar pra ver como que vai ser, né? Vamos criar uma conta lá? Tá, tá aí eu não, tô fora. O Vanin já falou que vai criar uma conta lá, então imagina, o serve já vai ser uma bagunça. A única parte boa de tudo isso é que é mais um boneco que está indo de X-Dravo devido à persistência da Shet Down em continuar atacando o EU. É mais um boneco forte que abandona o time. E é um boneco que faz diferença. Já fazia diferença por ser taoísta. Faz diferença porque o Praeto é participativo. O Praeto é um cara que está sempre nos peleiros. Conheço o Praeto das antigas. É um player muito antigo dentro da 4N. O Praeto está lá antes do Rionas, antes de todo mundo basicamente. O Praeto está lá. Acho que o Praeto está lá desde a Guerra dos 90. Desde quando o dono de posto saiu, ele ficou, que era o Alção. Então é uma perda grande. E mais uma vez, a gente está provando que essa persistência deles em mexer com o EU só está deixando o time dele cada vez mais fraco. Há muito tempo a gente falou que o Praeto estava tentando falar com o AMI para poder vender o boneco. O Praeto, o Galo, entendeu? O Praeto e o Galo já foram atrás do Felipe, porque o Felipe vendeu o boneco para o AMI. O AMI só não comprou o Galo porque vinha uma piroca do Nuno batendo na cabeça junto. Mas o AMI comprou o peito, né? O peito que o Galo tinha de reforja, ele vendeu para o AMI. Não, o Zuzukinho não é líder, não. O Zuzukinho pode ter poder de influência. Não tem como não ter com um boneco forte igual o dele, né? Mas ele é player do Digizão. Ele mesmo, um dia eu conversando com ele, ele falou que ele só estava no jogo por causa do Digizão. Ele é revoltado com essas paradas, tá ligado? Porque tem muita gente que é a liderança da Shutdown que nem tem boneco no jogo. Eu sei que tudo leva a crer que realmente tem nenhum pagamento por trás. Algumas coisas que vêm acontecendo ultimamente nos dá a acreditar que seja realmente verdade, né? Esse Sabuco foi um grande exemplo disso. O AMI moveu o core do dele todo, tá ligado? Não teve resposta, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.